O Sr. Socrates tem sido o primeiro-ministro que deve ter, depois de ter uma decepção muito grande, depois de ter conseguido reduzir o déficit a nível nacional de manhã e acordar com uma crise destas, deve ter sido decepcionante para um homem que quis lutar contra uma crise deste tamanho. Mas louvo-lhe a ele a coragem e a vontade com que está a enfrentar a crise e a situação que o país está a atravessar.